Vamos pro clube depois da aula? Não, não posso não, cara. Tenho que conversar com o advogado, pai da Catarina. Ele quer falar comigo sobre a audiência lá. Decidiu mandar o Suburbano pra cadeia, então. Não, não decidi nada ainda não, Lúcio. Esse assunto é muito sério, cara. Eric, você tá com medo de se prejudicar ou tá com medo de prejudicar o Théo? É o seguinte, cara, penso o que você quiser. Enfeitou a casa, mas não acreditava Que o amor ainda pudesse chegar Onde você tava ontem na festa, cara? Te vi em lugar nenhum. Nem toca nesse assunto, Arthur. Era pra essa festa ontem ter sido a van primer do Dodóizinho aqui. Só que em vez disso, eu fiquei dançando com a vassoura E o brilho do som dos pratos te lintando na pia. Hoje ela já sabe Que o amor é raro Hoje ela passeia com o amor Tuda, eu fiquei sabendo que você foi confundida com o garoto, né? Que mico. Olha só, se eu não parar de rir, Mas eu vou arrebentar Essa tua dentadura lindinha, cheia de dentes podres Só Pô, meu irmão, não bate não Foi você, né? Foi você que falou pra ela? Eu? Fala, mano, foi você que falou pra ela Não, não foi você, não Até pequenininho Mas tu tem a boca desse tamanho, cara Mas eu não falei nada, tudo A boca é o triplo de você, o quadro Você tem quatro Obama, junho, é com a boca E aí, goleiro de videogame O que você não falou comigo quando você chegou hoje, hein? E onde você pensa que vai? Eu vou tomar meu suco em paz, eu posso? E tá bom esse suco? Eu não vou entrar na fila pra você, não, tá? Se você quiser experimentar, compra o seu Eu quero experimentar esse suco Você diz que não me ama Você diz que não me quer Mas fica pagando o pau Tá muito doce pro meu gosto, tá? Que isso, Babi? Volta aqui, garota Assim você vai terminar de queimar o neurônio que eu tenho Me explica esse beijo aí, me explica Explica Volta aqui Minha mãe, me diz uma coisa Como é que os bolsistas estão indo nas provas? Ah, olha, estão todos muito bem, viu? Com exceção de um Adivinha quem é? O Maico Claro, né? Só podia ser o Maico Agora, o boletim dele Sabe o que vai aparecer? Um código binário 01001 Uma cura Dá licença um pouquinho Dá licença um pouquinho, Tereza O Frederico Leal, da 201 Ele veio aqui procurar vocês? Não, por quê? Esquisito Porque ele saiu no meio da minha aula Dizendo que ia ao banheiro E não voltou mais Hum, sabe o que pode ser isso? Ele devia estar entediado com aquilo que você estava falando É Não, mamãe Calma, peraí Que isso aí pode ser sério Não, pode ser sério Não, é sério mesmo O menino estava sentindo alguma coisa estranha Percebi, ele não estava notando nada Antes de sair ele estava tendo uns espasmos no braço Então O que você tanto queria falar a sorte comigo? Eric, é uma coisa séria Aconteceu uma coisa ontem à noite Eu sabia que eu não devia ter saído daquela festa sem você Eric, escuta Não, escuta você, Cate Eu errei De novo Alguém deve ter visto e te contado Mas olha, aquela garota não quer dizer nada pra mim Que garota, Eric? Do que é que você está falando? Como assim? Não era disso que você estava falando? Não, Eric, não era Você ficou com uma garota ontem Que mancada, né? Eu estou me sentindo mal Tu peço uma desculpa Não se senta Não tem razão pra isso Por quê? Como assim? Por que você está falando isso? Eric, você não tem que se sentir culpado Porque eu também não agi certo com você Eu não sei o que você quer dizer Como eu não agi certo com você Eu também fiquei com uma pessoa ontem à noite Foi aquele suburbano, não foi? É Eu estou gostando daquele suburbano, Eric Mas se a gente tivesse bem Isso não ia acontecer A gente não ia olhar pra outra pessoa, entende? Tati, não faz isso, Tati Por favor, me perdoa Eu não vou dar mais vacilo Eu não dou mais Eric, Eric Eu não dou mole Eric Desculpa Mas o nosso namoro acabou Catarina, o que aconteceu? Tá feliz de me ver? Não, claro Claro que eu estou Hum, estou te estranhando Não vai tentar me beijar, não? Não, não Eu entendo que você queira fazer as coisas do jeito certo Eu não vou ficar Já terminei com o Eric O quê? Pode me beijar, seu bobo Hum, hum 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 Hum